1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 4 1, 3 Música Que o ferro rastrado nociendoado e o muro nuncirado Meu Rayo amverson Que o ferro rastrado nociendoado e o muro nuncirado Meu Rayo amverson Sucesso da festa!